Bala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nerd Rect, eu sou ele, então você que não vai receber vídeo, já deixa o like pro lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho e bora pra mais um vídeo E mano, Tower of Gods, segunda temporada, episódio 2, o examinando mais forte, mano, bora Galera, eu dei uma aquela leve estranhada no primeiro episódio da segunda temporada, porque galera, eu particularmente preferia o design antigo no quesito do traço Tava um negócio muito mais estética, tá ligado? Tava um negócio muito autêntico ali, tava um negócio, uma paleta mais, digamos, pálida, um negócio mais diferenciado, vamos dizer assim, né? Tá ligado? Um bagulho mais diferenciado e tipo assim, aqui já ficou muito mais padrão, ficou um estilo mais moderno, mas ao mesmo tempo, tá ligado? Meio que perdeu um pouquinho a essência, mas talvez seja... vamos ver, vamos acompanhar aí, porque na animação no geral tá fora, tá bonito sim, então bora acompanhar, se manter a mesma qualidade, tá ligado? Isso aí talvez dê certo aí, então mano, vamos acompanhar aqui, vamos dar essa chance pra esse anime, bora, episódio 2, então... Hora de vez! Voltando, galera, bora, aquela ajustada aqui, né? Episódio, 1, 2, 3 e play, começou Pera aí, 1, 2, 3 e play, começou Diminuiu o brilho, né? Bora lá Mano, tá estranho esse estilo da Rachel, tá ligado? Olha isso, mano, olha isso, as camadas Mano, tô muito, tá ligado? Querendo saber o plot Que rumo vai levar agora, tá ligado? Que rumo vai levar agora, tá ligado? Ficou, né? Tá ligado? Olha ele tratando a boca Já tô shippando Ah mano, não vai fazer isso Olha, ele vai ser babaca, quer ver? Ah não, ele pegou Achei que ia ser babaca dar um tapa assim Né? Olha aí, filho Voltando aí, ó Muito foda, tá? Pera aí Mano, eu tô achando que esse moleque é foda, mano Eu tô achando que ele tá escondendo o jogo, mano Vai dar um destaque, não mostrou como que ele passou, tá ligado? A menina que lança fogo Ô bonita, hein? Na moral Quem que é o Zinho? Ó, a gente vai entender mais sobre as grandes famílias, né? Que tem a família do cão Do nada o cobrado Do nada o agiota dele chegou Uha, uha, uha Uha, uha Uha, uha 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 Ah, mano, aí é fácil, né? Olha, essa é bem forte, hein? Ele tava lá, ele sabe. Foda. O cara é visionário. Peraí, mano, eu quero só ver esse teste. Ele é um hunker, tá ligado? Eu esqueço dos hunker, tá ligado? Putz. Olha isso. Olha isso. Ele não tem poder nenhum, tá ligado? Ajustou ele, putz. Quer ver? Não tem poder nenhum. É foda, mano. Foda. Qual que é a qualificação dos outros que eu não vi? Tá ligado? T organisation's? Tcham. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha isso, filho Mas o Ban vai ficar em primeiro, quer ver? Ou não? Olha Olha Vamos ver os outros, mano Seis mil e pouco Vamos ver, seis mil e trezentos Vamos ver esse Oh, parece uma marca Caralho, mano Ficou uma marca Tudo... Olha, parece Essa é uma mistura do poder daquele lado de Naruto Caralho, onze mil e novecentos Me lembrou um pouco a marca do Boruto Mais o do Juzo Tá ligado? Quer ver? Quer ver? Ah não, mano Cara, ela deve ser muito pica Pra só de bater a cara Vinte mil Vinte mil caralho né mano, mas eu acho que ele roubou, ele fez alguma coisa foi comprado, alguma coisa se ele alguma coisa mano, eu tô achando que ele não vai passar ele vai ficar atrás mas não porque ele não pode sim porque ele quer se conter, tá ligado ele não quer chamar atenção ou ele vai superar todo mundo, tá ligado tá, parou o cabalho não, não é? Fudeu, mano. Fudeu bonito. Caralho, mano. Vai ser muito foda isso. Que isso? Vai escolher ele, mano. Vai, ele tá espirocando muito, mano. Mano, ele tá praticamente te implorando, mano. Exagero, mano. Que isso? Né? 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 O que é isso? Bravo, tá? Ele fala em voz alta e sério isso. O que é isso? Mano, isso tá ficando interessante, mano. O que é isso? Por enquanto. Ele vai passar, mano. Ele é um dos prota dessa temporada, pelo que eu tô vendo. Ele vai ser o coadjuvante do... Eu acho que ela vai passar também. Ou ela vai morrer. Tá, prego, mano. Pô, você é que tem uma gasosa em cada temporada, né? Impressionante. Na primeira temporada era as princesas de Jarrad. Aqui é essa menina, né? Os dois vão ficar no mesmo quarto? É um homem, não é uma mulher. Aliara é ela. É um homem. É um homem. Sabe por que tem cabelo grande? Preconceituosa. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Foda, tá? Foda demais. Que isso, mano. Cara, mano. Altas revelações. Tem uns personagens interessantes. Eu gostei daquela menina. Aquele cara babaca. Mas eu acho que ele é importante pra história ali. Aquele cara que tá pagando todo mundo lá. O riquinho babaca. Embora seja um personagem desprezível. Eu acho da hora ter o personagem nessa equipe. Então, eu quero que ele passe também. Porque eu sei que ele vai ter umas tramas da hora pra movimentar a história, né? Aquele típico personagem FDP. Mas que você quer que ele continue pra continuar causando, tá ligado? É uma personagem que você não gosta, que é desprezível. Mas é da hora você achar ele desprezível na obra. Não sei se vocês entenderam o meu ponto. Mas é isso. Aquela menininha lá, eu acho que tem que passar. Eu tô ainda com... Galera, não tô me expor nenhum. Mas eu acho que essa menininha aí. Que fez o larmin com o cara que passou. Tipo assim, não mostrou o teste dela. E ela já teve um destaque ali com o cara de colorinho lá. Então, talvez ela tenha algum... Escondendo o jogo. Ela seja fortinha, alguma coisa assim. Então, bora lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? E é isso aí. Espero que gostasse do vídeo. Deixa o like, compartilha, inscreve-se, ativa o sininho. Comenta aí se tá gostando dos episódios. E é isso aí. Semana que vem tem mais react. Falou! E é isso aí.